Oi gente, muito boa tarde pra você que tá em casa, pra você que tá assistindo o cotidiano através do nosso Facebook TV Jornal Interior. Hoje aqui no estúdio eu recebo a ginecologista Valcarla Galindo, a gente vai conversar sobre endometriose. E tem também aquela receitinha deliciosa, já separa o papel e a caneta, também tem aquela dica da Adriana. Hoje ela vai ensinar pra gente como é que a gente pode organizar a pia da cozinha, hein? E atenção você que vai fazer festa, será que a gente consegue fazer uma festa boa e barata? Consegue sim, hein? Então o que você tá esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto, o cotidiano tá só começando. A gente começa o cotidiano de hoje falando sobre endometriose, que é sinônimo por causar infertilidade e fortes cólicas abdominais. Gente, a endometriose atinge 176 milhões de mulheres em todo o mundo. Muita gente, né? E aqui no Brasil, mais de 6 milhões de mulheres sofrem com a doença. Então quem vai nos ajudar a entender mais sobre a endometriose é a ginecologista Valcarla Galindo. Seja muito bem-vinda, doutora, que é o cotidiano. Pra falar sobre um assunto difícil pra mulher, quando ela descobre que tem endometriose, bate aquele desespero. Mas a gente também vai desmistificar um pouquinho a doença, né? Boa tarde. Boa tarde, Marcela. É um prazer sempre lhe atender. A endometriose, como problema de saúde pública, ela atinge em média 10% da população feminina. E ela é uma doença incapacitante. É uma doença progressiva que vai piorando à medida que a mulher vai envelhecendo. E muitas vezes o diagnóstico é muito tardio, porque ela se esconde nos estágios iniciais. E esse diagnóstico, em média, é feito de 7 a 9 anos depois do início do quadro. Então pra ver como a mulher sofre, até conseguir chegar a alguém que consiga dar o diagnóstico por algum meio, que seja anamnese clínica mesmo ou um exame de imagem. Então no início, a endometriose é silenciosa. Quando ela vai começar a se manifestar, a mulher já está com uma fase um pouquinho mais avançada. Isso, ela já tem alguns anos de doença. Às vezes acontece de já iniciar o quadro no período da adolescência. Então a gente não pode desvencilhar dessa idade, que é crucial para o diagnóstico. Porque muitas vezes ela se manifesta nas primeiras menstruações como a cólica menstrual. Com uma característica diferente da cólica normal. Que seria uma cólica que persiste, mesmo a menstruação tendo indo embora. E a cólica progressiva. Então o que deveria acontecer seria uma regressão dessa dor. À medida que a menina vai envelhecendo, chegando aos 18, 19 anos. Na endometriose ocorre justo o contrário. Vai intensificando. Vai intensificando. A dor vai se tornando progressiva. E é uma tendência nossa, talvez por uma questão cultural, não valorizar isso. É dizer, ah, porque minha mãe tinha cólica, minha avó é assim mesmo, dá um chazinho. E muitas vezes, eu estou acostumada a pegar meninas e crianças que frequentam o hospital todo mês. E as famílias muitas vezes não se atentam que isso pode ser um problema. Acha que é uma cólica normal. Meninas que desmaiam no colégio de tanta dor, chegam a vomitar, a fazer hipotensão. Então uma cólica que seja de uma intensidade maior, com um quadro associado desses sintomas, tem que ser valorizada. Com certeza. E aí a gente perde muitas vezes a oportunidade de tratar já no início. Para não avançar. Para não avançar. E aí também não chegar a pior consequência da endometriose, que não só a dor, mas a infertilidade. É verdade. Que infelizmente é uma das causas, né? Quando ela está num grau mais avançado, porque ela tem vários graus, não é isso, doutora? São divididos em quatro estágios. O estado 1 é o estado inicial, são alguns implantezinhos das células do endometrio no abdome. Esse aí, muitas vezes, é o quadro mais doloroso e não aparece em exame nenhum. O segundo estágio seria a endometriose ovariana. E o estado 3 e 4, ela já saiu do âmbito genital, já pegou intestino, bexiga. E aí, geralmente, a gente observa em mulheres um pouco mais velhas, a partir de 25, 30 anos. Que é o que causa essa dificuldade, essa infertilidade. Isso, isso. Porque ele já saiu do âmbito, digamos, genital, já pegou ovário, trompa, intestino, bexiga e por aí vai. Além das fortes dores, também há sangramento em quem tem endometriose ou só a dor é característica da doença? O sintoma mais característico é a dor. Mas existe uma variável de endometriose chamada adenomiose. Que é a endometriose na parede uterina. E a adenomiose, além de causar muita dor, ela causa um sangramento profuso. E existe quadro de mulheres que têm a adenomiose, porém, controlada. Ela menstrua normal, não tem tanta dor e é um achado ultrassonográfico. Mas isso é raro. A maioria das vezes, a paciente, ela já apresenta algum sintoma além da dor. Com sangramentos de volume muito aumentado, com fluxo com coágulos. E sangramentos muitas vezes próximos um do outro, com intervalo menor de 15, 20 dias. E a dor sempre associada a esses sangramentos. Tem gente que confunde a endometriose com mioma. Tem alguma ligação ou não? Não, mas a gente, eu até brinco com as pacientes, são todos parentes. Então, assim, a gênese da endometriose, ela é muito complexa. Por mais que se estude, se sabe muito pouca coisa ainda. Mas existe o componente hormonal. Então, só tem endometriose quem menstrua. A mulher que não menstrua, ela não vai ter endometriose. Porque ele não vai ter o escape de células do endométrico. O mioma, os pólipos, são doenças hormonais também. Então, ocorrem pelo tempo que a mulher menstrua. Então, aquelas mulheres como as antigas, que tinham 15, 20 filhos. Elas praticamente passavam a vida tendo filhos. E não menstruavam. Essas mulheres, elas não tinham miomas. Elas não tinham endometriose. Porque elas menstruavam muito pouco. Às vezes menstruavam um mês, no outro mês já estavam grávida. Enfim. Então, hoje a mulher moderna trocou a quantidade de filhos por doenças ginecológicas. Infelizmente, porque estão presentes, elas têm essa relação com o número de ciclos menstruais. De menstruação. Isso. É mesmo? Então, quem toma anticoncepcional, aquela cartela contínua, está no benefício, está no lucro. Isso, isso, exatamente. Exatamente. É um dos benefícios desse esquema de pílula contínua. É justo prevenir essas doenças que são ligadas à presença do ciclo hormonal, da variação hormonal da mulher. Isso é realmente uma vantagem. Entendi. A senhora falou aqui uma coisa que chama a atenção. A endometriose, ela causa a infertilidade. E a gente sabe que o sonho da mulher é engravidar, é ser mãe. Então, agora a gente vai conhecer a história da Lidiane. Ela sofre com endometriose. Ela descobriu durante uma gravidez. Vamos ver. As fortes cólicas que vinham no período pré-mestrual e só iam embora depois de muitas medicações na adolescência, anunciavam uma vida complicada para a Lidiane. Ela convive com as fortes dores causadas pela endometriose desde cedo. O diagnóstico só foi dado aos 24 anos depois de muitas entradas nas emergências. Descobri quando eu estava grávida do meu primeiro filho. Eu já tinha tido um aborto antes, um aborto espontâneo. E mesmo antes disso, eu descobri a gravidez, eu sempre senti, sofri com muitas dores. Sempre, desde quando veio a minha primeira menstruação, eu sempre sofri. A partir daí foi só aumentando. Todo mês eu vou para a emergência, ou seja por efeito da cólica mesmo, ou por outros efeitos que a endometriose traz, como a enxaqueca muito intensa, eu tenho que o remédio não dar conta. E eu faço uso de remédio também controlado para controlar a dor, para poder ter uma qualidade de vida e continuar com meus afazeres, porque eu fico muito incapacitada. Por causa da endometriose, a Desainy passou a trabalhar em casa. Mesmo com a doença que causa muitas vezes incapacidade para o trabalho e infertilidade, Lidiane conseguiu engravidar. Uma realidade muitas vezes distante para quem recebe o diagnóstico. Eu fiz a laqueadura após o nascimento da minha segunda filha, mas mesmo assim o médico disse que não tinha indicação, porque de acordo com a medicina do Brasil, eles não fazem esterectomia por endometriose, não. Só em casos de mioma e outros casos assim. Mas seria muito bom se pudesse fazer. O convívio com a dor é muito difícil, muito difícil mesmo. Só quem passa é quem sabe. Assim como Lidiane, mais de 6 milhões de mulheres têm endometriose de norte a sul do Brasil. Entre os sintomas estão dores fortes e progressivas durante o período menstrual, aumento do fluxo menstrual e desconforto na região lombar e nas coxas. Lidiane, muito obrigada, viu, por compartilhar a sua história aqui com a gente. E uma curiosidade assim da história da Lidiane é que ela descobriu a doença durante a gestação. Isso não é tão comum, doutora? Não é. Não é comum porque, digamos assim, a endometriose ela dá uma certa trégua na gestação porque a mulher não está menstruando, né? Mas ela deve ter tido um diagnóstico de uma endometriose um pouco mais avançada e aí ela já tem um quadro inflamatório da pélvica estabelecido. Isso às vezes acontece. A mulher consegue engravidar por obra divina ou por algum método de tratamento, de fertilização, enfim. E aí, durante a gravidez, cursa com dor pelo processo inflamatório. E como grávida não pode tomar um anti-inflamatório, analgésicos potentes, termina sendo uma gestação meio chatinha, né? É verdade. Quando se submete a um par cesariano, muitas vezes quando o colega abre lá o abdômen, está lá cheio de implante de endometriose. E não pode retirar esses... Polipuzinhos, esses óculos? É. Os implantes, quando eles são... Existe um tipo de implante chamado pingo de vela. Parece um pinguinho de vela mesmo, transparente. A gente pode cauterizar. O momento da gestação, após cesárea, isso não é legal porque a mulher está com a vascularização toda aumentada. Então, você cauterizar um implante desse, você pode causar um processo hemorrágico. Entendi. Então, a gente normalmente faz o... deixa passar o período de perpério, 45 dias, e avalia a possibilidade de um tratamento medicamentoso que iria fazer o bloqueio desses implantes. Agora, se no momento de um parto cesariano, você identifica que a mulher tem lá um endometrioma ovariano, uma lesão grande de ovário, pode ser retirado. Isso aí não teria grandes problemas. Só que o problema da endometriose, a origem do problema não é o ovário, não é a trompa, não é o implante intestinal, é o útero. É onde nasce a doença, é o útero. Então, para dizer assim, vamos resolver o problema, a gente teria que tirar o útero. Entendi. Entendeu? Então, seria o tratamento em termo definitivo, a esterectomia. Então, no caso, quem tem essa endometriose mais avançada, o ideal, o tratamento seria a cirurgia para retirada do útero. Do útero, exatamente. Por causa da presença da menstruação. Então, toda vez que a mulher menstruar, ela vai liberar a célula endometrial que vai se espalhar. E aí, teria que tirar a fonte do problema, que seria o útero. E quem tem a endometriose mais leve, dá para tratar com medicação ou tem que ser radical? Dada, sim. Existe hoje no comércio um medicamento, uma droga chamada Dienogeste, que ela já foi testada por mais de 10 anos nos Estados Unidos e Europa, e que ela se tornou padrão ouro para tratamento das endometrioses, principalmente a grau 1, porque a gente consegue um bloqueio para que ela não avance para o 2, nem para o 3, nem para o 4. E eu tenho tido excelentes respostas a esse tratamento, inclusive hoje eu tenho uma grande quantidade de meninas, adolescentes fazendo esse tratamento. Porque são aquelas crianças, essas meninas que menstruam hoje cada vez mais cedo, que vão ser as adultas futuras candidatas de endometriose. Então, se a gente começa um tratamento num momento ótimo, para essas meninas a gente propicia, além de uma qualidade de vida muito melhor, a gente faz com que preserve essa fertilidade, porque a endometriose não avançando para graus maiores, ela não vai afetar o ovário, não vai afetar a trompa. Então, essa menina tem uma maior chance de no futuro ser mãe. De ter qualidade de vida e não sentir dor. Isso, também, com certeza, isso é um dos aspectos mais importantes no início da vida. Muito bem, conversei com a doutora Valcarla Galinha, do ginecologista, sobre endometriose. Doutora, obrigada, viu? Por nada. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, querida. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Pega o papel e a caneta, que na volta tem receitinha. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano, já estou aqui na cozinha, porque hoje é quarta-feira, dia de dicas do chefe Vita Massa, aquela receitinha deliciosa. Hoje, super fácil de fazer. Eu tenho certeza que a criançada vai adorar, viu? Vocês vão aprender a fazer dois milkshakes usando biscoito chocolate. Um chocolate branco e um chocolate meio amargo. Deve ficar uma delícia, viu? Quem garantiu? A chefe Bárbara Letícia. Seja muito bem-vinda aqui ao Cotidiano. Obrigada. Mais uma vez. Obrigada, viu? E, ó, com esses biscoitos maravilhosos. Gente, Maria ama, ama. Na lancheira da escola dela. Tem que ter. Tem que ter. Sério, sério. Lá em casa não falta esse biscoito. Eu sou apaixonada. Eles são bem recheados, né? Muito, muito, muito altos, recheados e deliciosos. O ruim é que só vem quatro, devia vir mais, né? Aquela de como acabou, como acabou. Não é verdade? Gostei, viu? Da receita. Mil que cheia aqui usando biscoito. Isso. Diferente. E bem fácil. Muito fácil. Os ingredientes, como foi falado, bem acessíveis. Só misturar tudo num liquidificador. Muito bom. Basicamente isso. Vamos aos ingredientes? Roda aí. Para o milkshake chocolate de chocolate, vocês vão precisar de... Três bolas de sorvete de creme, meia xícara de leite, calda de chocolate, ovo maltine e um pacote de biscoito chocolate meio amargo. Para o milkshake de morango, vocês vão precisar de três bolas de sorvete, meia xícara de leite, morango e um pacote de chocolate branco. Como a chefe falou, fácil, barato e os ingredientes pouquíssimos, sorvete, o chocolate meio amargo, meu preferido. Adoro, adoro tudo meio amargo, adoro. O ovo maltine, a calda de chocolate e o leite. Esse daqui é o nosso primeiro milkshake. Que isso? Você escolheu o meio amargo, por quê? Para harmonizar, como foi? Eu também gosto mais do meio amargo. Você também gosta do meio amargo. Eu prefiro, eu acho melhor do que o ao leite. Mas pode trocar também, pode fazer com o ao leite ou então trufas. É verdade. Tem várias opções. É verdade, a chefe já falou tudo para vocês, porque o chocolate tem uma família incrível. Eu particularmente sou fã, como eu já falei aqui, tem quatro sabores, chocolate branco, chocolate meio amargo, que é esse aqui, chocolate trufas e chocolate ao leite. Um mais gostoso que o outro e tem para todos os gostos. Verdade, porque sempre tem um que gosta mais do ao leite. É verdade. Faz do jeito que quer, tá gente? O trufas também é maravilhoso. Adoro, adoro, adoro. Vamos embora? E aí, como é que a gente começa? Pode colocar primeiro o... O biscoito. O biscoito. Você tritura o biscoito ou você põe ele inteiro? Tanto faz, porque no liquidificador... Posso te ajudar? Pode quebrar. Hum, hoje eu só aqui a suficiência. Então a gente vai colocando o biscoito. O bom é que essa receita, a criança também pode participar, pode ajudar, né? Verdade, eles vão adorar. E hoje em dia as crianças, elas estão bem prodígio. Elas estão indo para a cozinha também, fazendo receitas maravilhosas, né? Bola de sorvete. Três bolas de sorvete. Lembrando que essa receita aqui é individual, tá? Então se você quiser fazer mais, é só dobrar. Não é isso? Isso. Todo milkshake, se usa o sorvete de creme, a base é o sorvete de creme ou vocês podem mudar? Pode mudar, pode variar, fica o gosto do cliente. Leite. Leite. E só bater no liquidificador. E bater. Primeira parte concluída com sucesso. E agora? A gente melhora a taça com a calda de chocolate. Certo. E tá pronto? Isso. Olha, a gente fica com uns pedacinhos de biscoito. Maravilhoso. Finalize com o ovo maltine. Ah, o ovo maltine ele vai só para dar aquele toquezinho. Provar o primeiro, então. Pode. Chocolate meio amargo. Vamos ver se ficou bom. Olha que delícia. Eu tô tomando biscoito, gente. É muito bom esse negócio aqui. É o biscoito líquido. Nunca tomei um milkshake de biscoito. Maravilhoso. Então vamos para o número dois. Depois eu vou te dizer qual que eu achei mais gostoso. Deixa esse aqui. Vamos lá. Vamos para o número dois, né? Que é o chocolate branco com morango. Não é isso? A receita é a mesma. Três bolinhas. Leite. O biscoito. Um pacotinho também. É uma criança do chefe. Pode ajudar, hein? Posso. A menina gostou, né? Gostou. Não é todo dia que a pessoa tem um ajudante dessas, né? Não é? É bom que eu aprendo. Eu faço tudo em casa, sabia? Maria vai adorar. Vai. Vai mesmo. O chocolate que ela gosta. É. Com sorvete. É verdade. E eu ainda vou pegar um desses para finalizar lá em casa. Vou cortar o biscoito e colocar assim. Ah! Ah, azul. Tá vendo? Eu aprendo com vocês. Vocês acham que não? Chocolate branco. E morango. Esse também deve ficar maravilhoso. Simbora. Isso. Pra finalizar, a gente pode colocar também calda de morango. Hum, tá gostando. Que vem também. É. Fica bonito. É fácil de encontrar como um de chocolate. No supermercado. Isso, né? Nossa. Pode picar o morango pra colocar em cima. Pode colocar o biscoito, como você vai fazer em casa. Tá vendo? E... Tcharam! Esse daqui, gente, é o milk shake de chocolate branco com morango. Hum, que delícia. Os dois são muito bons. Deixa eu ver se eu coloco melhor. Os dois são maravilhosos. Mas esse aqui também tá. Muito bom. Muito bom. Arrasando, como sempre. Sabe o que eu gosto? Receita prática, fácil de fazer. Barata. E a família inteira vai gostar. Eu tenho certeza. Faz e conta pra mim. Quero saber qual dos dois que ficou melhor. Obrigada, amor. Por nada. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada. Gente, agora eu vou pra um rápido intervalo. Na volta, tô lá no estúdio, porque tem mais Cotidiano pra vocês. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano. Gente, agora tem dica de organização. Pois é, agora a Adriana vai nos ensinar como organizar a pia da cozinha. Confere aí. Oi, Marcela. Boa tarde. Eu sou a Adriana Mazola, Personal Organizer. E a dica de hoje é como organizar a sua pia para lavar a louça. A primeira dica é, já quando você levar as louças pra pia, você já procurar deixar tudo categorizado, selecionado. Por exemplo, o lado do prato, o lado dos talheres, o lado do copo. Depois você separa um lado da pia pra deixar as peças ensaboadas e o outro lado você vai definir pra deixar as peças limpas, secando. Bem, após a lavagem de pratos, você pode higienizar e deve, né, higienizar a sua pia. Você pode usar o multiuso, passando por todo o balcão e também pela cuba pra tirar toda a gordura. Eu gosto de utilizar um bactericida. Já coloco ele dentro de um pequeno spray, né, deixo disponível na pia. E aí, após a limpeza, após a lavagem de prato, eu coloco em toda a cuba, né, e também coloco na esponja. Eu sugiro que depois da limpeza e a higienização da pia, você guarde todos os produtos de limpeza embaixo da pia, podendo colocar num cestinho e assim fica fácil pra você pegar na hora que tiver necessidade. Bem, depois de cuidar das louças, é hora de cuidar das mãos. Então, eu sempre gosto de deixar aqui, ó, um creminho, assim a gente finaliza com cuidado com as mãos também. Bem, Marcela, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Olha só, gente, agora eu vou falar pra vocês de uma grande marca que é a Linda Dondoca, que eu particularmente adoro, que tá inaugurando uma nova loja nesta sexta-feira, dia 17 de maio, no Empresarial Times, no Maurício de Nassau. Gente, a loja, ela vai ser incrível. Tem looks maravilhosos como esse aqui, ó, que eu tô usando uma pegada moletom, animal print, super tendência. E o bacana é que além do jeans de marca própria, você encontra na Linda Dondoca as marcas Maria Gueixa, Maria Ruda, Limone, Uau, entre outros grandes nomes. Linda Dondoca, quer ter estilo? Então vai lá! Gente, organizar festas dá um trabalhão, né? Além de demandar muita organização e paciência, é preciso ter cuidado pra não extrapolar no orçamento. Mas como é que a gente pode fazer uma festa boa gastando pouco, hein? Confere aí! Debutante Giovanna deixou de lado a mega festa de 15 anos e decidiu pedir à mãe um ingresso para o show da banda coreana BTS. Terminei no final ganhando tanto a viagem quanto a festa. E eu amei tudo, a decoração ficou linda e tinha lá os meus melhores amigos, foi muito incrível e me diverti bastante. Ela nunca foi dessas assim, sempre procura deixar a gente feliz, entendeu? Principalmente comemorações de aniversário. Ela procura dar o melhor dela para fazer as festas e ficou maravilhoso. Mesmo pagando pelo ingresso, Mila, que tem mais dois filhos, decidiu não deixar passar a data em branco. E provou que com pouca grana e muita criatividade, dá pra fazer uma festa bacana. Em vez de alugar o salão para fazer aquela festa formal, que iria gastar com vestido, com som, iluminação, eu aluguei uma chácara, fiz um almoço, eu mesma decorei, tirei os moldes da internet, do Flamingo, fiz tudo, escolhi tudo pela internet, as prendas eu mesma personalizei, comprei as prendinhas, imprimi os adesivos, fiz tudo em casa. Então saiu bem em conta. Dar uma festa é sim sinônimo de gasto, mas não quer dizer que não dê para economizar. A regra principal é se organizar. Começar a se programar antes para não gastar além do orçamento. Planejamento e ter um pouquinho de criatividade e boa vontade para meter a mão na massa, né? E fazer dessa comemoração algo que seja palpável ao bolso, né? Para que a celebração de fato aconteça. O ideal é fazer uma planilha para que todos os custos estejam dentro dessa planilha, que você não ultrapasse, porque a gente se empolga, né? Principalmente mãe, a gente se empolga, começa a colocar um monte de coisa. E aí, quando vê, já perdeu o eixo da coisa. Então, assim, para que não aconteça esse tipo de problema, existe um equilíbrio no orçamento. Então você vai atrás de peças que você pode colocar dentro do contexto da decoração, do tema, do que você está esperando. E aí você tem várias opções no mercado hoje. E na hora de organizar os detalhes da festa, se você quiser buscar os serviços e lojas como esta, que trabalha com um aluguel de itens de decoração, procure se informar sobre os produtos dos pacotes. A gente está, na nossa cidade, a gente tem várias lojas que trabalham com locação. Então, o ideal é que você chegue já na loja com o valor ideal que você tem em mente para poder gastar. E lá, dentro desse contexto, você montar com as pessoas da loja todas as peças, que existem peças a partir de R$ 5,00. Então, existe uma possibilidade e é muito fácil de você conseguir isso. E já as próprias pessoas que trabalham na loja, elas são capacitadas para ajudar você na montagem dessa festa, atrelando ao tema que você quer. Menina que arrasou. Adorei essas dicas. Dá para fazer uma coisa muito bonita e, ó, gastando pouco. Arrasou. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece, amanhã, 1h45, eu estou aqui de volta. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.